E aí meus deliciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus Sou poliana, pra quem não me conhece, moro na cidade de Marabá Mas atualmente estou na zona rural, trabalhando Estou aqui no alojamento e fiz esse almoço aqui, gente, ó Arroz com muito alho, feijão com alho, tem bastante tempero Carne frita, eu cortei porque essa carne é dura E eu não quis correr o risco de na hora que eu puxar ela, ela cair lá no outro lado E tão dura que ela é E linguiça toscana de frango Meu amigo antes está aqui almoçando também, comendo a minha comidinha E bom apetite pra vocês, hoje eu só vou comer, não vou falar com vocês, tá? Falta 20 minutos pra eu voltar pra escola Então, bom apetite Dá um beijo por mim, ó Você vai estar mastigando Tá bom? Falei, pô, acho que ele tem um privilégio É isso, meu pai Tem um privilégio que vocês queriam ter Comer da minha comida O povo é tudo curioso Tem muita gente que diz que acha bonito Olha isso aqui Topizinha Tudo certo, nada errado Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A gente tá parecendo calhaçada. Eu sempre sou uma tagarela, né? Era um calor doido. Nossa, tá muito bom. O Anos tá comendo meu pratinho verde. Ele gostou do pratinho verde. Se eu não estivesse gravando pequeno, eu ia dar um tapa no meio das tuas costas que eu quero mesmo se engasgar. É pimenta na garganta. Pimenta é um muro mesmo. Eu gosto do meu filho de engado. Pimenta é pergumeno, pinguelinho. Top. Ele tá quente, viu? Tô pegando fogo aqui. Botei a toalha aqui pra vocês não verem a belezura das minhas pernas, cheia de seluíde. Não é nada. Não é nada? É nada? É nada que eu tô no short curto, gente. Eu não quis mostrar minhas coxas, não. Botei a toalha pro riba. Se a toalha é pro riba, então tira e entrega pra ele, né? Eu tava com saudade de mim, né? Oito dias sem me ver. Oito? Seis. Todo dia eu mandava mensagem no Whats. Liga não, gente. Isso é barulho de caminhão, viu? Parece que você acabou na estrada. Já me acostumei. Antes eu me assustava. Sendo que era acidente. Mas não é não. Não sei se deu pra vocês ouvirem. Mas a pancada aí, ó. É daquela traseira dos caminhões. E passa, ela vai lá atrás e volta. Ele lá dá uma pingochada. Pá! Parece o mundo se acabando. Vai lá na nojinha. Vai lá na nojinha. Gente, eu arrasei, ó. Acabei. Mostra pra eles, mostra, tá bom? É, mostra pra eles tá vendo meus pensamentos. Aí, ó. Minha comida tá ruim, ó. Nenhum calor de arroz, ele é que nem eu. Come tudo. Não tem frescura com antes. E eu tô comendo pouco. Porque lá na escola eu tomei duas pratadas de sopa. Comi um pão de queijo. E um negócio que é... Deixa o tamanho assim, que eu não sei dizer o nome. Parece pão de queijo também. Tô ficando por aqui. Vou me arrumar. Vai trabalhar. Fiquem com Deus, meus amores. Beijos pra todos vocês. Sei que eu tô devendo beijo. Mas o Dário apagou a lista de beijos do celular dele que eu tinha enviado no último vídeo que eu gravei pra vocês. Era pra ter mandado beijo. Mas o Dário fez o favor de apagar, então. Vou ter que mandar tudo de novo pro outro celular. Se eu tiver ainda no meu celular. Tenha uma boa tarde pra todos. Todos vocês tenham uma boa tarde. Esse vídeo vai ser solto por volta de umas 19 horas no meu canal aí. Beijo. Fiquem com Deus. E até meu próximo vídeo.